Neste ano, Santa Catarina conquistou um dos maiores mercados do mundo, que foi o Japão. Com isso, o preço pago ao produtor está estabilizado em R$ 3,00 o quilo do suíno vivo, mais a bonificação da carcaça, que é de cerca de 10%, para o Sindicato das Carnes e Derivados de Santa Catarina. Este ano foi de recuperação para o setor, com o aumento nas vendas. O Japão é o maior importador de carne suína do mundo, compra cerca de 1,2 milhão de toneladas de carne por ano. O mercado também é uma referência internacional para o setor. Os japoneses devem auxiliar nas negociações com novos mercados, como União Europeia e Coreia do Sul. O Japão não é um mercado que você abre, hoje e amanhã está vendendo um monte. Você tem que ir conquistando o cliente, o povo japonês, com o seu produto, mostrando que você tem qualidade sempre. Entre os desafios para 2014, na suinocultura catarinense, está manter o status sanitário de livre de febre aftosa sem vacinação, conquistar novos mercados, além de políticas para auxiliar o subsídio de grãos que são trazidos de outros estados para Santa Catarina. Atualmente, o estado precisa comprar 2 milhões de toneladas de grãos para atender a demanda dos frigoríficos. Teríamos que ter aqui a possibilidade de armazenar para fazer pelo menos o estoque regulador aqui, para que nesse período que você está ainda entre safra aqui, aguardando a safra que vem, você possa talvez ter um pulmão aqui dentro de Santa Catarina e possa trabalhar com esse milho aqui.